11, 2, 3, 3 11, 2, 3, 3 Antônio Luiz Joinville merece Antônio Luiz 11, 2, 3, 3 Quero Voto em 11, 2, 3, 3 Aposto em Antônio Voto em Antônio 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 Luiz 11, 2, 3, 3 Quero Voto em Antônio Luiz Sei que ele vai É Trabalhar por mais habitação Por mais educação Em nossa região Oh Antônio Luiz Oh Antônio Luiz Voto em 2, 2, 3, 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri